Mensagem para o dia melhor E na mensagem de hoje eu quero falar sobre pessoas que são heróis Temos muitos heróis e heroínas nessa vida E eu admiro, admiro muito as pessoas que acordam pela manhã com alegria no coração Que tem a coragem de levantar depois das quedas Que não precisam de elogios nem de aplausos Sabem falar por favor e pedir desculpas Não se envergonham de dizer eu te amo Eu admiro as pessoas que tem coragem de persistir mesmo depois de receber um não São sensíveis e se emocionam com a dor do próximo Sabem que um abraço vale mais do que mil palavras Compreendem que um exemplo vale mais do que mil conselhos Sabem sorrir para as crianças E eu admiro você Você que tem a humildade para estudar e aprender Procura as respostas mesmo quando elas estão escondidas Sempre quer fazer o melhor e não desiste de lutar apesar dos desafios Reconhece que não sabe tudo Eu admiro você por isso Eu admiro a sua busca por fazer o que a sua alma pede Eu admiro você que com humildade e dedicação faz a vida acontecer Porque você é um herói de verdade Faça por merecer Só os heróis e as heroínas da vida fazem acontecer as mudanças necessárias para os outros Para si e para sua humildade e assim continuar por merecer Ser feliz Você é um herói Você é uma heroína desta vida Faça por merecer Pense nisso Mensagem para um dia melhor Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso Jurídic one Uns organismos saturados Pense nisso